Hoje saímos à rua mais concretamente para apreciar o sol e respirar o ar porque se vive na Charneca de Caparica, uma vila portuguesa situada no Conselho de Almada, como diria Rui Unas, no sítio onde são feitos os sonhos. E saímos por uma razão muito especial. Estamos no Vitória Clube Quintinhas, outro é o sítio onde me tentaram colocar a jogar a bola, mas sempre perceberam que não valia mais a pena, e hoje em dia é um local onde jovens séniores passam o tempo a jogar a petenca e a beber copos de vinho, enquanto tentam perceber como Raios joga paddle e quem é a FTW. Isto hoje vai ser tudo à primeira. Ora bem, já despeio a pele de José Hermano de Saraiva e estou finalmente de volta desta vez com companhia porque atrás de mim tenho nada mais nada menos do que a Filipe Santos, o Psylocke, o Njunho e a Patrícia Ebreusso a tentar praticar esta arte de raquetes, bolas e vidros. Mas, de qualquer maneira, e antes de irmos ao que nos traz aqui ao Vitória Clube Quintinhas, temos de olhar para os nossos resultados de junho. E abrimos, como de costume, com CSGO. Como vos partilhámos no episódio passado, garantimos o acesso à Final Four de mais uma edição da Woman Retake, depois de conquistarmos o Take 3. O foco estava na conquista do bicampeonato, mas infelizmente não conseguimos pegar na taça, uma vez que depois de ganharmos aos Make Your Destiny, no jogo inaugural, acabámos por sair derrotados frente à GTZ no duel que estabelecia o primeiro finalista. Desta feita caímos para a lower bracket para vencer a Mix de Skrillogos, jogo que nos deu acesso à grande final. Depois de vencermos Vertigo frente à GTZ, acabámos por sair derrotados em Ancient e Inferno, no Overtime, o que nos tornou vice-campeões da 6ª temporada da Woman Retake. Já a Final Four da ESG Online Master League Portugal levou-nos até ao multiuso de Guimarães para o evento MEO XL Games. Com o formato de single bracket, o nosso primeiro objetivo prendia-se por vencer a Team Mid, mas num dia totalmente atípico da nossa parte deixámos escapar a vantagem que trouxemos depois de vencer o primeiro mapa Vertigo, perdendo a série por 2-1 e terminando o nosso percurso na 11ª temporada desta competição. Em League of Legends deu-se o início de mais uma temporada da Vorten Gamer in Galpelol, entretanto a 2ª volta da competição já começou e à data de gravação estamos com o registro de 4 vitórias e 4 derrotas. Falando agora da nossa secção de Fighting Games, esta voltou a levar-nos a além fronteiras, uma vez que o Iberi S foi até ao Killthrow 5, realizado em França, para assegurar um 9º lugar. Adicionalmente, o Zen sagrou-se vencedor do 1º torneio online do novo Street Fighter 6, que lhe garantiu apuramente para o Stick & Stones 4, nada mais, nada menos do que o 1º torneio LAN de Street Fighter 6, que foi ganho pelo nosso atleta. Continuando nas vitórias, esta é uma para a história, uma vez que o nosso Palme Moça sagrou campeão do Joanesburg Special Event na África do Sul. E para fechar o nosso capítulo de eSports e também no Melchizedal Games, fomos representados na W Masters, mas infelizmente o nosso percurso foi curto, uma vez que caímos nos quartos de final frente ao Benfica Teleperformance. Ora, e em outros assuntos, anunciámos o torneio eSports in Gaming Valon, de FIFA 23 e League of Legends, este que é um dos frutos da iniciativa entre a Fordowin e o CDI Portugal, com uma price pool de 900 euros. A fase online de apuramento para o presencial, despertado no centro da cidadania digital em Valongo, já foi jogada, e na realidade, à data do lançamento do episódio, já conhecemos os vencedores, portanto, quem quer que sejam, parabéns. Só para vos dar um pequeno contexto, portanto, o drone que vocês podem ver, algumas gravações aqui. Desmanchou-se, foi um azar enorme. Ah, podes mostrar? Sim. Vem com uma formiga e tudo. Este era o drone, isto dá para aproximar, até para as pessoas verem bem. Espera aí, aqui uma formiga, ela também veio connosco. Isto era o drone, supostamente, que ia ser usado na gravação, como podem perceber. Para quem foi eletricista, pode ser que nos ajude. Ele parece estar bom, não é? Foi uma lambreta, que entrou por aqui adentro, uma senhora idosa, coitada. Devia ter os seus 60 anos, mais coisa, menos coisa. E do presencial, passamos agora para o metaverso. A FTDL, em parceria com o Alt F4, lançou um servidor de roleplay. O servidor é público, por isso não percas tempo, e salta por uma experiência única de roleplay em Portugal. Para além da abertura deste servidor de roleplay, a Ford Abin abriu também portas a uma nova modalidade de trading card games, nada mais, nada menos do que One Piece. Nuno Powerhouse Cordeiro é um atleta que dispensa apresentações para os seguidores da modalidade e que de hoje em diante veste as cores da Fénix. No que diz respeito a eventos, marcámos presença no FA do Portugal, no Sesimbra Gaming e levámos ainda a Fénix à cidade de Guimarães para a primeira edição do MEN XL Games, onde demos aos nossos fãs a oportunidade de estarem com os nossos criadores de conteúdo preferidos em Meet & Grits, demos ainda a possibilidade de ganharem prémios da HyperX mergulhando dentro da realidade virtual com o Beat Saber, e como não podia deixar de ser, e em conjunto com a Oman, disponibilizámos uma área lá no topo de gama para os amantes dos videojogos e ainda com a HP Envy garantimos que quem fosse ter connosco não ia de mãos a abanar porque pôde tirar uma fotografia no green screen de Elgato e tê-la impressa pela impressora da HP. Ainda no norte do país, o nosso CEO, Ramiro Tidósio, esteve presente na palestra sobre gaming, inclusive na terceira edição do Switch to Innovation Summit em Valongo. Ora está feito, mais um mês resoluído e significa que estamos livres de falar do que nos traz aqui. Estamos no Vitória Clube Quintinhas, mais em concreto nos três campos de pádel, inaugurados a 4 de março. O pádel do Vitória Clube Quintinhas conta com três cortes, com piso Super Cortex-N, uma relva sintética topo de gama usada no World Pedal Tour. O Super Cortex-N é um sistema de relva artificial de última geração e extremamente apreciada pelos atletas mais exigentes. Inserido numa área verde e muito próxima da A33, este recinto encontra-se na zona central da freguesia de Charneca da Caparica e Sobreda. O VCQ pretende proporcionar esta modalidade em franca expansão à comunidade, disponibilizando o espaço para aluguer, aulas e eventos. Conta com um parque de estacionamento privativo e gratuito, balneários dedicados, bar de apoio e loja física, com todo o material necessário para a prática da modalidade. Ó Gonçalo, isso é tudo muito giro, mas e como é que se joga pádel? Não sabes? Então presta bem atenção a isto. O pádel é um desporto disputado entre duas duplas, no campo com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Como já podes ter percebido, é um desporto que envolve raquetes específicas, bolas semelhantes às do ténis, vidros e grados. E a interação com os vidros é precisamente o que diferencia o pádel dos outros desportos de raquetes, uma vez que eles são o vosso terceiro elemento. Para começar um jogo de pádel, garante que o serviço é feito da direita para a esquerda, alternando sucessivamente, e que é dado sempre por baixo da cintura. E para além disso, mete uma coisa na cabeça. Tanto no serviço como no jogo corrido, a bola nunca pode ter primeiro contacto com o vidro ou grados. A resposta pode ser dada automaticamente, sem deixar a bola tocar no chão em todas as situações, menos na resposta aos serviços. Ainda nos serviços, a bola não pode tocar na rede, sendo dada uma segunda oportunidade de lançamento, da mesma forma que se não acertares na área, ou deixares a bola tocar nos vidros ou grados primeiro, tens uma segunda chance. Por fim, a contagem dos pontos segue as mesmas regras do ténis. O primeiro ponto equivale a 15, o segundo a 30, o terceiro a 40 e o quarto ponto é o decisivo. Para ganhar um 7, as equipas devem alcançar 6 vitórias. No caso das equipas chegarem ambas ao 5-5, o 7 passa para 7 jogos. E em caso do 6-6, o último jogo será resolvido em tie-break. Ganha tie-break quem ganhar 7 pontos. E é neste momento que tenho o gosto de anunciar que a FTW dá os seus primeiros passos no desporto tradicional, uma vez que este campo que vem atrás de mim, com o nosso logotipo e dos nossos sponsors, é oficialmente o campo FTW. É aqui que vão poder ver diversos conteúdos com os nossos criadores de conteúdo, atletas e membros do clube FTW. E eu, se fosse a ti, ficava atento às nossas redes sociais no futuro próximo, porque garantidamente temos novidades a caminho. Mas quem é melhor do que o gestor do Paddle VCQ para nos falar um pouco mais sobre este projeto? Vamos ter com o Bernardo. Bernardo, tu és o responsável do Paddle aqui no Vitória Clube Quintinhas e eu gostava de perguntar como tem sido a experiência até ao momento, tendo passado 4 meses desde a abertura. Olha, tem sido muito gratificante, principalmente assistir ao crescimento da modalidade, que tem sido o crescimento exponencial, não só em Portugal, mas também no mundo inteiro. E ver que o desenvolvimento da modalidade, cada vez há mais gente a praticar o desporto, muitas senhoras a aparecer, gente de todas as idades, é um desporto que é fácil de jogar para toda a gente, qualquer idade, qualquer condição física. E torna o desporto divertido e quem vem cá mesmo pela primeira vez, que nunca pegou numa raquete, pode ter aqui uma experiência interessante e muito divertida e de certeza que vai voltar. E como é que tem sido a reação das milhares de pessoas que frequentam aqui o Vitória Clube Quintinhas ao ver a FTW presente nas lonas, com jerseys aqui também à venda? Como é que tem sido esta reação? Tem sido uma boa reação. A FTW é uma empresa que toda a gente conhece e bastante grande no seu meio. E tem sido interessante verificar que, principalmente, as gentes mais novas, quando vêm a associação do VCK com a FTW, acabam por ter mais aderência e ter mais interesse em vir experimentar. Para já são quatro meses de projeto. Como é que avalias a adesão dos campos até ao momento e de onde é que vêm os entusiastas que praticam padel aqui? Felizmente temos tido bastante sucesso. Os nossos quartos estão equipados com o piso da Monde, o Supercorte XN, que é o piso que equipa o circuito profissional do padel. E por aí temos tido um bom feedback acerca disso. Os nossos utilizadores vêm um bocadinho de todas as zonas aqui à volta, porque nós estamos inseridos na chaneca da Caparica, numa zona bastante agradável e muito próxima da A33, ou seja, os acessos são muito fáceis, o que facilita bastante a chegada dos nossos participantes. Para além dos campos, quem nos visita tem aqui acesso à loja onde nós estamos e já ouvi dizer que fazem tostas mistas, há caracóis. Afinal de contas, quem entra aqui, o que é que tem disponível, para além de raquetes e o mais tradicional? Exatamente. Nós, para além da oferta dos campos, temos também uma zona bastante agradável, a nossa esplanada, onde temos um serviço de bar. Para além disso, também temos uma loja completamente dedicada ao padel, onde temos todo o material necessário, quer raquetes, mochilas, depois todos os acessórios, os overgrips, os chapéus, os punhos. Temos toda a panóplia de produtos para a utilização no padel, que estão disponíveis na nossa loja. E para a malta que nunca experimentou o padel e vê aqui no Vitória Clube Quintinhas uma oportunidade, o que é que lhes tens a dizer? Lançar aqui o rap para todos vós nos visitarem. Nós temos um staff fantástico, sempre pronto a receber-vos, muito simpático, vai ajudar em tudo o que for necessário. Isto é um desporto que nós temos aqui utilizadores desde os 6 até aos 75 anos de idade, portanto é apto a toda a gente. E mesmo quem nunca pegou numa raquete chega aqui, passa aqui uma hora, uma hora e meia, divertidíssimo, alivia o stress do dia a dia, portanto eu recomendo a toda a gente vir experimentar o padel. Aliás, há um estudo interessante que diz que 80% das pessoas que experimentam o padel voltam a jogar. Portanto eu convido toda a gente a vir experimentar, de certeza que vão gostar. Desta maneira chegamos ao fim do episódio de junho do FTW World. Não se esqueçam de seguir a FTW em todas as redes sociais, sigam também a Filipe Santos, o Núnio, a Patrícia C. Abrioso, o Psylock e todos os nossos criadores de conteúdo que daqui para a frente, para além de uma gaming house, têm ao dispor um campo de padel. Eu vejo-vos numa próxima. Até lá. Tchau.